Alô, unido de São Marcos, bem-vindos, tá no sete, a vida, hora acabar! Sete e sete são quatorze, ou mais sete, vinte e um Eu tenho sete amores e não caso com nenhum Mas roubei do meu gasto sete vidas pra usar Com o mundo e sete pecados, a luxúria me acabar Entre o céu e a terra O sagrado paira no ar Chegando o sétimo dia Deus veio abençoar São sete notas musicais a ecoar o céu da pátria Anunciando a São Marcos, unida pra ficar São sete notas musicais a ecoar o céu da pátria Anunciando a São Marcos, unida pra ficar Na rotação minguante do luar Mistérios encantam a girar A lua nova cheia de amor E vem crescente com as cores do arco-íris a brilhar Sete ondas pular, pra vida melhorar Sete mares, vamos juntos de gravar E brincar o carabal, plantando sete nesse mundo virtual Sete e sete são quatorze, ou mais sete, vinte e um Eu tenho sete amores e não caso com nenhum Mas roubei do meu gato sete vidas pra usar Com um dos sete pecados na luxúria me acabar Vobitando sete nas maravilhas do mundo São sete chaves pra guardar O coração e o Redentor de braços abertos Abençoando o Brasil e o meu pavilhão Entre o céu e a terra O sagrado paira no ar Chegando o sétimo dia Deus veio abençoar São sete notas musicais a ecoar o céu da pátria Anunciando a São Marcos, unida pra ficar São sete notas musicais a ecoar o céu da pátria Anunciando a São Marcos, unida pra ficar Na rotação, minguante do luar Mistérios encantam a girar A lua nova, cheia de amor E vem crescente com as cores do arco-íris a brilhar Sete ondas pular pra vida melhorar Sete mares, vamos juntos de gravar E brincar o caraval cantando sete nesse mundo virtual Sete e sete são quatorze, como é sete e vinte e um Eu tenho sete amores e não caso com nenhum Mas roubei do meu gato sete vidas pra usar Com um dos sete pecados na luxúria me acabar Vou pitando sete, nas maravilhas do mundo São sete chaves pra guardar O coração e o redentor De braços abertos Abençoando o Brasil e o meu padrinho Sete e sete são quatorze, como é sete e vinte e um Eu tenho sete amores e não caso com nenhum Mas roubei do meu gato sete vidas pra usar Com um dos sete pecados na luxúria me acabar Entre o céu e a terra O sagrado paira no ar Chegando o sétimo dia Deus veio abençoar São sete notas musicais a ecoar o céu da pátria Anunciando a São Marcos unida pra ficar São sete notas musicais a ecoar o céu da pátria Anunciando a São Marcos unida pra ficar Na rotação minguante do luar Mistérios encantam a girar A lua nova cheia de amor E vem crescente com as cores do arco-íris a brilhar Sete ondas pular pra vida melhorar Sete mares vamos juntos desgravar E brincar o caraval cantando sete nesse mundo virtual Sete e sete são quatorze Como é sete e vinte e um Eu tenho sete amores e não caso com nenhum Mas roubei do meu gato sete vidas pra usar Com um dos sete pecados na luxúria me acabar Vou pitando sete Nas maravilhas do mundo São sete chaves pra guardar O coração e o redentor De braços abertos Abençoando o Brasil E o meu pavilhão Entre o céu e a terra O sagrado paira no ar Chegando o sétimo dia Deus veio abençoar São sete notas musicais a ecoar o céu da pátria Anunciando a São Marcos unida pra ficar Na rotação minguante do luar Mistérios encantam a girar A lua nova cheia de amor E vem crescente Com as cores do arco-íris a brilhar Sete ondas pular Pra vida melhorar Sete mares Vamos juntos de gravar E brincar o caraval Cantando sete nesse mundo virtual Sete e sete são quatorze Como é sete e vinte e um Eu tenho sete amores E não caso com nenhum Mas roubei do meu gato Sete vidas pra usar Com um dos sete pecados Na luxúria me acabar Vou vitando sete Nas maravilhas do mundo São sete chaves pra guardar O coração e o redentor De braços abertos Abençoando o Brasil E o meu pavilhão Sete e sete são quatorze Como é sete e vinte e um Eu tenho sete amores E não caso com nenhum Mas roubei do meu gato Sete vidas pra usar Com um dos sete pecados Na luxúria me acabar Entre o céu e a terra O sagrado paira no ar Chegando o sétimo dia Deus veio abençoar São sete notas musicais A ecoar o céu da pátria Anunciando a São Marcos Unida pra ficar